Este mesmo Senhor que vocês estão vendo, Ele há de voltar, o próprio Cristo disse, eu vos verei outra vez, eu vou voltar para buscar vocês, mas Ele quer que nós estejamos preparados, então nós precisamos desejar amar e estar vigilantes, acorda meu irmão, acorda para me acordar quando eu posso também cochilar, dormir, me ajuda para que eu também esteja despertado para aquele grande dia, nós devemos nos esforçar, estar de prontidão, se eu amo, não tem desculpa irmão, tem desculpa não, a noiva que ama o noivo não vai esquecer da data do casamento, não vai lhe faltar alegria, amando e amando cada vez mais, cada vez mais vai desejar mais esse dia, o dia das bodas, o dia do casamento, estejamos de prontidão, não se esqueça disso, vigiemos, sejamos sóbrios, se você olhar e perceber em todas as cartas neotestamentárias, você vai ver ali alusões direta e indireta e estudos grandes sobre a iminente e volta de Jesus, sobre a ressurreição, sobre estar preparado, de sentinela, estar de prontidão, mas quem não ama, fica piscando o olho para um e para o outro, não é? nós estamos noivos, você está noivo porque você quer, não é obrigado, não é graça irresistível, não, 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 isso foge da Bíblia, foge, o que Deus pede? Deus pede que você o ame, Deus não exige, Deus sendo soberano, Ele quer que você o ame de maneira voluntária, os batizandos do domingo passado, eles creram no amor de Cristo, entenderam, se arrependeram dos seus pecados e voluntariamente e não obrigatoriamente pelo pastor ou pelos pais, eles decidiram passar pelas águas, eu não obriguei Natan a se batizar, você imaginou? Você viver com uma pessoa o resto da vida, exigindo que ela te ame, se ela não ama? Ah pastor, quero amar a Deus, pede um novo coração, para amar a Deus e quem ama a Deus, ama, deseja ardentemente a volta do Senhor.